Gente, a hora do lanche é tão boa, não é? Nós mineiros temos por hábito ter à mesa que tantas deliciosas, o pão de queijo, o bolo, as roscas e quantas vezes a gente se permite se deliciar com essas delícias que a gente tem o prazer de saborear. Me conta, você que é mineiro, quando recebe visita em casa, gosta de servir aquele bolinho gostoso? Olha, na minha família isso é tradição, né? Eu vou chamar agora a Mônica Cunha, que está ao vivo com a Valéria Laroca, ela é direto de Araguari. Eu estava falando sobre isso, Araguari tem muito disso, né Mônica? A gente chega nas casas e é sempre recebido com o carinho da mesa posta, hein? Nossa, eu vou te dizer, eu estou aqui sentindo aquele aroma de café que não só encanta, mas que acalma, né? Que traz aquele aconchego, uma mesa super bem preparada. A Valéria Laroca já vai servir um cafezinho pra gente, que o Carlos preparou, né? Aqui do Casarão Rosa. Valéria, que bom te receber, minha amiga! Obrigada por ter vindo. E a gente vai falar, sabe sobre o quê? O lanche da tarde, que às vezes a gente é negligente. Não preparamos a mesa e nem prestamos atenção nesse lanche, que é uma pausa do dia. E que em terras mineiras tem muitas quitandas, não tem, Valéria? Bom dia, Mônica. Bom dia a todos, né? É uma grande alegria esse dia festivo aqui pra gente, né? Aniversário de Araguari. E se a gente pensar em Araguari, a parte gastronômica aqui é muito deliciosa. Lembramos sempre das quitandas, né? E o café da tarde realmente é uma refeição muito importante pra nós, né? Estarmos nutridos aí. Se a gente pegar 100% do dia alimentar e fracionarmos aí ao longo do dia, 15% da nossa ingesta calórica, nutricional, vem do lanche da tarde. Então, é uma refeição bastante importante que precisa ser pensada, programada, elaborada, né? Porque isso conta bastante pra qualidade. Então, pensando aqui nas nossas quitandas, né? Que casa de Araguari que não tem o pão de queijo, né? E o pão de queijo do todo dia, hoje a gente trouxe uma proposta, né? Um pouco diferente, já bastante conhecida, porque as pessoas já estão bastante preocupadas com a saúde. Mas é um pão de queijo feito de batata doce. Então, é uma receita muito simples, né? A gente pode fazer rapidinho ali, que seria uma medida de polvilho, uma medida do tubérculo cozido, amassado. Essa batata doce, ela pode ser variada por inhame, pode ser variada com cenoura, batatinha, qualquer tipo de tubérculo. Um ovo, dois dedos da medida só de óleo, então vai pouca gordura, que pode também ser usado um óleo de coco e um pouquinho de queijo. Essa receita também, se quiser tirar o queijo, pode. Mas você amassando tudo isso, você tem um pão de queijo de boa qualidade. E olha aqui, combinando com o café, é um lanche, digamos assim, é saudável, é gostoso. E importante, né? Nutricionalmente importante, né? A gente chega naquela fase ali do dia que bate o cansaço. Então, prestar atenção nesse lanche da tarde é importante. Fundamental. Então, duas coisas são importantes. Não só para o lanche da tarde, mas para o nosso dia alimentar. O planejamento e o porcionamento, né? Às vezes eu planejo uma refeição saudável, equilibrada, mas consome-se demais, né? Então, o excesso, ele é muito sério. E aí a gente vê que, claro que hoje vai ser uma tarde, né? Que as pessoas e as famílias vão estar aí fazendo só merenda, seu lanche da tarde com fartura. Mas no dia a dia, ele precisa ser fracionado. Então, sempre na hora do almoço ou pela manhã, já pensar no lanche da tarde e colocar a quantidade certa, adequada, para ser consumida. Valeria, no caso do pão de queijo, pão de batata doce, né? Quanto que eu posso comer? Então, uma média de três. Isso, três a quatro, isso tudo depende, né? Agora, sempre quando pensamos em pão de queijo, né? Tem que ter o café. Tanto é que a gente sempre refere café da tarde, né? Então, pensando nessa bebida tão rica, sabe? Claro que o mérito da qualidade, dos grãos, dos aromas, dos sabores. O Carlos já falou aqui hoje, né? E a gente tem o melhor café aí, né? Graças a Deus, uma delícia. Mas pensando na qualidade nutricional, ele é muito bom, né? Há um tempo atrás, há muitos anos, tinha uma relação com hipertensão, problemas gástricos. E hoje a gente sabe que não. O café, ele tem muito mais benefícios à saúde. Dentro do café, tem vários nutrientes importantes, né? Tem minerais, tem vitaminas e tem um ácido chamado clorogênico, que ajuda na ação da insulina. Então, para diabéticos, é muito legal. O café, ele está associado hoje com doenças degenerativas cerebrais, né? Então, vem prevenindo. E a cafeína também, né? É um estimulante super saudável e natural. Então, a gente deve tomar café, sim. Que bom, né? Que a gente pode e deve tomar um café. Você preparou umas outras opções para a gente de café da tarde. Nós temos fruto, iogurte, nós temos aqui as sementes. Quando pensamos na elaboração de um café da tarde, dessa refeição, precisam sempre ser compostas por três grupos de alimentos, né? Um carboidrato, frutas sempre presente e uma proteína. Então, a gente pensando nesses três grupos, a gente fazendo essas combinações, a gente nunca erra. Então, se eu pegar, por exemplo, um pedaço de bolo, uma porção, uma cota de fruta e um iogurte, eu tenho um café da tarde equilibrado, né? Eu gosto muito na minha casa de preparar porções individuais, um pratinho para cada e não aquela mesa vasta, né? Porque aquela fartura acaba sendo um prejuízo para a saúde, né? E quando você porciona um pratinho único, aquela cota, é menos chances de errar, né? E aí a gente precisa quebrar esse paradigma de que é pouca comida, é o suficiente para um lanche, para a espera do jantar, né? Isso é muito importante. E fica tão bonito você preparar esse prato para você, é uma questão de amor e de cuidado para você. E assim, é muito, né? Tem muita gente... não é pouco, não. É, a hora que a gente vê a composição, é que quando a mesa, ela está com muita fartura e as pessoas vão beliscando e comendo lentamente, perdem a noção de quantidade, né? Então, essa porção, ela sempre preparada individualmente, você tem uma visualização. É uma organização importante. Eu gosto que quando você vem conosco no Manhã Total, porque é justamente isso, você organiza, pensa, né? Não vai no susto e se alimenta. Planejamento é o primeiro passo, né? E a gente, nesta outra parte da mesa, muito bem preparada aqui pela Laroca, pela Valéria Laroca, a gente tem frutas. Isso que você falou é... Então, são opções de carboidrato, né? Diferentes da que tanda do dia a dia. Então, ao invés da gente comer a farinha de trigo com muita repetição no pão, no bolo, uma excelente fonte de carboidrato seria uma canjica ou um arroz doce. E aí, esse arroz, ele pode ser feito com arroz integral, né? E uma coisa bem bacana que a gente deve introduzir isso para todas as pessoas, são os leites vegetais, né? Que já bastante conhecidos, mas entrando no mercado agora. Então, leite de coco, leite de amêndoa, leite de soja, outros tipos de leite. Por que que é importante a variedade desses leites? Quando a gente consome só o leite de vaca, né? O organismo, ele cansa de digerir só aquela proteína. É como se a gente estivesse usando mais ou menos um comparativo aí, o mesmo shampoo durante anos. Aí ele não faz mais efeito, né? Então, se eu tomo muito derivado de leite de vaca o tempo todo, a digestão, ela começa já sendo comprometida. E a gente fazendo as variações com leites vegetais, isso é bem bacana e dá um alívio para essa digestão ser mais facilitada. Eu já vou aproveitar, vou combinar com a Valéria, dela voltar lá no estúdio para a gente fazer leite vegetal. Pode ser, né? E aqui a gente tem o arroz doce integral, a gente tem a fruta, a granola, a crepioca. Então, a crepioca também vem como um lanche, é um lanche completo, né? Eu tenho o ovo, que é proteína, eu tenho o polvilho aqui, que é um carboidrato, e eu tenho recheio de vegetais. E aí, eu colocando uma cota de fruta, eu tenho um lanche super saudável e equilibrado. Então, na hora do almoço, minha dica é o seguinte, prepare a crepioca, já pegue a salada, enrole e deixe para o seu filho pronto. E isso aqui já está organizado, né? Então, esse planejamento importante, né? A mesma coisa, se eu consumir uma canjica ou um arroz doce, colocando uma cota de fruta, eu já tenho aqui o meu lanche equilibrado. O que é bacana da canjica e o arroz doce é que a gente pode preparar uma porção e já deixar prontinhos potinhos na geladeira, né? Para o dia a dia, ao longo da semana, né? Sem variado, né? Com certeza. E assim, não existe muito segredo e muita fórmula mágica, né? Receitas novas. Mas simples frutas picadas com um iogurte. E aí, a gente colocar um pouquinho de granola. Opa! Eu já vou ter aqui um lanche super rico e saudável. Então, o que seria comer direito? A simplicidade, mas o bom senso, né? O bom senso e esse planejamento que a gente vai ficar repetindo. Não, eu acho que tem que bater nisso mesmo, porque na pressa da vida, as pessoas esquecem que tem tempo, sim, para planejar. Que seja um dia anterior, dois dias anteriores, de organizar todo esse cardápio, não é? O planejamento de vida saudável, ele é a base da saúde, né? E se a gente tem como planejar os estudos, planejar o trabalho, por que não planejar o que é mais importante para a vida que a saúde? Então, é fundamental esse planejamento. Essa pausa do dia, ela vai variar bastante? Por exemplo, tem gente que lancha às três. Como que eu posso fazer essa conta do meu lanche da tarde? E tem gente, infelizmente, que não faz essa pausa que é tão necessária, como você mostrou para a gente. Então, fisiologicamente, o corpo humano, ele necessita ingestão alimentar de três em três horas. Isso desde quando? Desde o dia que nascemos, né? Então, a gente faz uma refeição, esse alimento, ele vai liberar combustível para o organismo em três horas. Depois de três horas, necessitamos alimentar de novo, né? Então, ele vai variar esse horário de acordo com o horário da grande refeição, que é o almoço. Se eu almoço por volta do meio-dia, por volta de umas três, três e meia até quatro horas, eu devo estar lanchando, né? E pessoas que passam períodos muito longos sem comer, fazem uma hipoglicemia no final da tarde do dia. Isso aumenta a irritabilidade, isso aumenta o estresse, aumenta a oxidação. A questão digestiva piora, porque aquele suco gástrico vazio ali, digerindo aquele estômago. Então, compromete em vários sistemas do organismo, né? Sem falar que numa hipoglicemia você não raciocina, aí você come tudo o que você vê pela frente, né? Então, esse planejar, essa refeição da tarde, ele é importante porque você precisa carregar esse lanche. Não cai, né? Ou não brota lanche na sua frente, né? Então, como você organiza o seu trabalho, precisa sair com essa comidinha de casa, sim. Já que hoje a gente vai ter pão de queijo aí na sua casa, meu amigo de Araguari, minha amiga de Araguari, também da região, eu queria que você repetisse pra gente a receita, pode ser, Valéria? Uma medida de polvilho, que pode ser um copo americano, a mesma medida do polvilho com um purê, pode ser de batata, batata baroa, mandioca, pode ser de batata doce, misturar um pouquinho da cenoura cozida, mas se era, faz aquele purêzinho, não precisa temperar esse purê não, tá? É só amassadinho. Um ovo, um punhadinho de queijo ralado, que poderia ser meia medida, meio copo, e dois, três dedos de óleozinho do copo. Então, daria mais ou menos umas três colheres de sopa. Amassa tudo, enrola, põe pra assar. Super nutritivo, coma fruta. Jamais esqueçam da fruta no lanche da tarde, tá? As fibras são fundamentais pro equilíbrio intestinal, pra alimentar as bactérias do intestino, pra absorção boa do intestino, né? E as vitaminas das frutas pra metabolizar o carboidrato. Então, essa combinação é perfeita de Deus. Eu também concordo com você. E me diz uma coisa, quais frutas preferir a tarde? Qualquer fruta. Uma cota de fruta, pelo menos qualquer fruta. O legal é que a gente use as frutas da época, que as vitaminas vão estar mais íntegras, né? E o custo também melhor, né? E que sejam variadas, né? Não sempre repetitivas. Então, assim, do dia ao longo do dia, quatro frutas diferentes. Eu gosto sempre quando a Valéria Laroca está conosco no Manhã Total. E hoje eu vim até a ela, né? E ela generosamente nos ajudou com esse café da tarde, que é tão importante pra nós mineiros. Não só pela questão histórica, mas também pela tradição, mas também pela saúde. Valéria, obrigada, tá? E eu que agradeço sempre de poder passar aqui essas informações. Conte sempre comigo, né? E feliz aniversário, Araguari, né? Feliz aniversário com café e pão de queijo. Olha, pão de batata doce aqui, super saboroso. Tânia, vou devolver pra você. E eu aproveito pra mandar um grande abraço a todos de Araguari, que estão nos recebendo muito bem. Eu tô com a graça, uma amiga nossa, que sempre acompanha o Manhã Total, tá aqui também no Casarão. E daqui a pouquinho eu volto com vocês. Obrigada, Valéria e Mônica, por esse papo delicioso, né? Bate-papo literalmente delicioso.